Agora vamos ao link do Barretta, agora com ele, o nosso foquinha, né? Foca na área. Eu pensei que o Orlandinho já estivesse ao lado dele aí hoje, certo? Quando o Orlandinho descobriu, hein, bicho? Hein? Vamos lá. Ele vai... É como ele se abre, hein? Boa tarde mais uma vez, Barretta. Boa tarde a todos os telespectadores. Orlandinho hoje não apareceu por aqui não, viu, Barretta? Sim, né? Mas os amigos de sempre apareceram aqui, viu? Estamos aqui com o seu Pedro, o assessor. Seu Pedro, tem alô para mandar para o povo aí ou não? Rapaz, tenho, né? É povoado de Malhador, a família de Malhador, do Alecrim, entendeu? Josefina, Guineiro, entendeu? Evanda, entendeu? Minha família aí em Malhador também, entendeu? E também em Palmeira aí, tem a Noemi aí, um abraço. Barretta está assistindo o programa. E toda a família do Aracaju, do interior e povoado, tudo aí estamos assistindo sempre o seu programa. A audiência é total? A audiência é total. A audiência é total. Muito bem, estamos aqui com o seu Regis, o Regis que é aboiador, rapaz, é vaqueiro, é isso, Regis? É verdade, é isso mesmo. Então vai um aboio aí para os nossos amigos telespectadores e também para o Barretta. É, boa tarde Barretta, boa tarde a todos que estão assistindo aí, né? O programa aí, o pessoal da Aruana aí, 17 de março. O Santa Maria, eu quero mandar um abraço aí para o Borracheiro aí também, né? Que tem uma série este dia domingo aí. Olha para a câmera, levanta a cabeça, acaba a ver. E oi, e oi, e oi. E estoura de Zé Cocó, pelos anos que viveu, com 99 anos de idade faleceu, Deixa nos filhos querido, pra criar também sofreu. Deixa nos filhos querido, pra criar também sofreu. Esse é o Regis Vaqueiro. Estamos aqui no mercado Tales Ferraz, a gente não falou no início, mas como sempre a nossa amiga Galega, Galega que vende ervas aqui, olhou para a Galega, se apaixonou, é isso? É, ela tirando onde, essa moleque, essa branquinha, brincadeira. Quem foi que falou isso? A aveia branquinha da Jurubeba. Como é que ela diz? É, a Galega do amor, olhou, se apaixonou. Ah, Galega do love. Do love. O que é que a senhora vende aqui no mercado Tales Ferraz? Eu trabalho com ervas, incensos, imagens, com colares, trabalho com bastante ervas aqui. E também imagens, né? Os devotos. Os devotos de São João, São Pedro, Santo Antônio. A tradição do mês de São João Juninos, eu trabalho muito com peças de imagens, com incensos, com os banhos líquidos, com os perfumes pra amor, né, também, né? O pessoal procura muito as imagens nessa época junina? Procura pra fazer decoração, pra homenagear as três tradições, São João, São Pedro e Santo Antônio. Então, são as imagens. Qual o santo mais procurado? É o Santo Antônio. Santo Antônio. Que é o casamenteiro, que é o São José também, que é o casamenteiro. Então, é o que as mulheres procuram mais. Me dê o Santo Antônio, por ser uma simpatia. O pessoal serve pras mulheres, é o Santo Antônio? Não, serve pras homens também. Todos os homens têm procura, homem, mulher, tudo procura. Então, separe aí o Santo Antônio pra mim, que eu vou levar um, viu? Tá certo, boa sorte. Muito bem, essa é a Galega do amor. Olhou pra ela, se apaixonou, viu, Baretta? Segue você. É isso aí. Cuidado não, que o Orlandinho chega daqui a pouco aí. Você quer pra se apaixonar, viu? Daqui a pouco ele chega aí. Vamos trabalhar.